Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e sejam bem-vindos a esse vídeo. Dessa vez estou aqui com o Redmi Note 11 para assinar para vocês a como configurar o aplicativo de chamadas nesse par aqui. É muito simples. Você vai vir aqui em configurações, depois vai rolar para baixo, e vai vir aqui em apps. Depois você vai vir aqui em configurações de apps do sistema, você vai vir aqui em configurações de chamadas. Em configurações de chamadas você pode colocar em contas de chamadas, vai aparecer essas informações aqui. Cartões sim em redes móveis, vai aparecer essas configurações aqui também. Você pode vir aqui em configurações de encaminhamento de chamadas. Você pode configurar cada número seu, você aperta em OK, pode colocar em ativar, desativar, configurar também, chamada em espera. Você pode colocar em qualquer um desses números aqui nessa aqui. Vou não ativar essa função. Está só dando erro aqui, porque eu não tenho sinal no telefone. Pode colocar chamadas recebidas também, silenciar o toque quando pega o telefone, ou o volume do toque crescente, você vai começar baixinho e vai aumentando aos poucos. Piscar a frecha durante o toque, ou seja, você pode fazer o telefone piscar o frecha quando está tocando a chamada. Também pode vir aqui em atendimento automático, em caso você pode ativar, pretender sempre com fone de ouvido, apenas com bluetooth, com fones de ouvido ou bluetooth, vai ficar sob o critério. Configurações avançadas, você pode alterar diversas coisas aqui também, como lembrança de chamadas perdidas, vibrar quando a chamada é atendida, notificação de chamada em espera, resposta rápida, restrição de chamadas. Então, restrição de chamadas, você pode vir no seu operador aqui e alterar diversas coisas também aqui. E é isso. Então, que eu ajudei, que gostou do vídeo, deixe que gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder os meus vídeos para cada um de vocês, todos são incríveis. Então, tchau e até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.